É gostoso, bro! Ah! New social music! New social music! Tsunami! Ele é líder! É de jogo, choro! Ah! Toquei! Move! A miúda é que? É boada! A miúda é que? É boada! A miúda é que? É boada! Move! A miúda é que? É boada! Voa! 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 Passaruga é o áudio! Passaruga é o áudio! Mas o que é? Passaruga é o áudio! Passaruga é o áudio! Mas o que é? Já não escuta papá! Já não ouve mamá! Mas o que é? Já não escuta papá! Já não ouve mamá! Mas o que é? Toda irmã já sabe a vida que anda e leva Fica as equipas passarinho que tem tantos ninhos Só falta um dia pra uvar Teu telefone fica o alarme Que toda hora é só tocar Tais a boca do povo marido Das outra que tem sem bacassumbular Ela troca de namorado tipo roupa Gosta de roubar marido das outra Yeah! Velha dela já não lhe aguenta E só põe a mão na cabeça E diz gana, gana, gana Sabe? Cuida da minha filha Só tu és a solução do mundo Mas só que nem com horas ela muda Mas só que ela tem uma amiga dela Dela, dela, dela Que o nome dela é Bela, Bela, Bela A piante dela, 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 dela O tratamento da má vida Quando tão as tuas ninguém me segura E agora tá voada e tá jardada Tua vida agora é só farra Qualquer bota é ex-arrastada Toma like, toma like, bro Essa minhuda agora virou Da parte de coluna dos bro Like, beuras e preto, show Tipo a tag, meu, tá só quer voar Tá levar o ovo dessas moa Ela agora quer toda boa Ela tá voando em todo canto Depois de damos que pudraça tango Embeleca com a cumação Nome dela, Maria Vem com todas lá no sango Na trecha tava com o Tony Domingo dormiu no Stani Disse namora com a Di Agora a dama apresentar o Guigui É voada, atirada Essa dama já não muda Tipo birra, é rodada Ei amiga, pega a duna A miúda que é voada 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 Voa, 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 voa Tua amiga, voa, voa, voa Passaruga é o agro Passaruga é o agro Passaruga é o agro Mas o que é cheio? Já não escuta papá Já não ouve mamá Mas o que é cheio? Já não escuta papá Já não ouve mamá Mas o que é cheio? É gostoso, velho É gostoso, velho Mas o que é cheio? A miúda que é que é cheio? O que é 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 que é? O que é que é que é que é que é que é que é? É boada, é boada, é boada, é boada São 45 táxis pra chegar lá DJ da maior produtora DJ Ghibri É pasturitosa